E aí galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma sequência aí de lá menor do sistema KGD Pra você estar treinando aí, seu sorró aí da atualidade, tá bom galera? Então uma sequência bem básica, eu vou estar trazendo uma série de vídeos aí de sequências independentes, tá bom galera? De cada escala aí pra vocês Se você gostar, se você já gostou do tema galera, deixa um like aí pra ajudar a gente Se inscreva aí no canal e ativa notificações de tudo para não perder nenhum vídeo, beleza galera? Então é o seguinte, eu vou fazer aqui bem devagarzinho pra você tentar pegar aí na sua casa Tem um guia do forrozeiro aí pra te ajudar Tem um curso de violão mais barato, onde você ganha esse guia do forrozeiro de graça Um curso aí que é menos de 3 reais, galera, e você vai estar ajudando aqui no canal E se você quiser ser um aluno VIP aí, dá uma olhada aí na descrição pra você entrar no meu grupo VIP aí do WhatsApp, tá bom galera? Pra mais detalhes, dá uma olhada aqui na descrição Então vamos lá aprender essa sequência aí, essa sequência de lá menor Que é uma sequência bem tranquila aí pra você aprender, beleza? Bom galera, pra essa sequência de lá menor, né? Se você ainda não conhece a sequência de lá menor A gente vai estar no lá menor, fá, dó e sol, né? Então como é essa sequência no sistema Cajete? Olha só Começando você vai fazer uma pestaninha até a terceira corda aqui na quinta casa E depois vai colocar esse dedo 3 aqui na quarta corda da sétima casa Pra fazer o lá menor Tá bom galera? Lá menor Depois pra fazer o fá galera, é só simplesmente colocar esse dedo aqui que tá sobrando Na corda 2 da sexta casa E aqui você tem um fá Então aqui ó, lá menor E fá Beleza? Lá menor Fá Agora do lá menor aqui galera, pra você fazer o dó Você vai arrastar até a oitava casa, tá bom? Esse aqui ó, até a oitava casa E aí vai ficar a pestaninha até a segunda corda agora galera Vai ficar até na segunda corda Esse dedo aqui, o dedo 2, ele vai ficar na terceira corda Da nona casa E esse dedo aqui na décima casa vai ficar na quarta corda Pra você fazer o dó maior Beleza? Ó Dó maior E pra fazer o sol você vai arrastar pra trás Vai colocar o dedo aqui no meio E vai fazer parecido com fá Parecido não, igual ao fá Só que aqui ó, na sétima casa Oitava casa E nona casa Beleza? Pestaninha até a terceira corda Esse dedo aqui na segunda corda da oitava casa E esse dedo aqui na quarta corda da nona casa Beleza? E assim você tem a sequência de lá menor Olha só Lá menor Fá Dó Sol Lá menor Fá Dó E sol Esse ritmo aqui galera Tem várias videoaulas aí que eu faço Ensinando esse ritmo Então se você quiser pegar Se você ainda não souber Dá uma conferida aí na minha exaula Beleza? Então galera Se você gostou desse vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Dá uma conferida aqui Nessa sua vida que tá aparecendo aqui na tela Me siga no Instagram Tem os links aqui na descrição Tamo junto galera aí Falou! Tchau! Tchau!